Geminas TV, oferecimento Deu a louca na Real Peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Dia 10 de dezembro Baile do Cowboy Com Juliano Cesar Mais a dupla Pedro e Guilherme E DJ Bom Bife Monster Burger Conheça a nova hamburgueria de Guaxupé Gás e água bandeirantes Preço especial de portaria Disque entregas 3552-0111 Estética avançada Carol Santos Conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Plantão Geminas TV Online Na manhã desta quarta-feira, 7 de dezembro Aconteceu na Prefeitura Municipal de Guaxupé A reunião do GGIM Que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal O prefeito convocou essa reunião Com autoridades, com representantes do governo de Guaxupé Juiz da Vara da Infância e Juventude Juiz da Vara Criminal Promotor da Infância Promotor Criminal Delegado Regional e outros delegados Comandante da Polícia Militar Presidente da Câmara de Vereadores Conselho Tutelar Comissariado da Infância e Juventude Presidente e Vice-Presidente do CONCEP Nesta reunião, eles estavam tratando Do que será feito com relação aos menores Que estão envolvidos em crimes na cidade Uma coisa eu já digo e deixo adiantado para vocês Os menores serão penalizados Eles serão internados As autoridades políticos da região Já estão atrás das vagas Para a internação desses menores Mais dia, menos dia Eles serão internados E outro detalhe Alternativas estão sendo discutidas Para que este problema Seja resolvido na nossa cidade Todos esses que estiveram na reunião hoje Já tem já uma alternativa Que será apresentada à população Em janeiro Para que acabe realmente com essa Com os menores Com a festa dos menores aí na cidade Então, alternativas estão sendo criadas E a internação deles está sendo pedida Está se procurando as vagas Daqui a uns dias Eles serão Realmente serão internados Assim que surgir uma vaga Mas, deputados Está todo mundo envolvido Nisso aí Para conseguir essa vaga Para os menores Na reunião também Foi apresentada aí A prestação de contas Do antigo Olho Vivo Que vai ser o Promim Que até No máximo Até o dia 20 de dezembro Será inaugurado Em nossa cidade E será também apresentado À população Esta já é Uma outra forma De segurança E garantia Para a nossa comunidade Que a cidade Vai passar a ser Monitorada ainda Este mês Geminas TV Clique e assista Música 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 Legenda por Sônia Ruberti